Música Crazybull.com.br é a loja oficial do Richard, uma loja selvagem. Olá, olá, bem-vindos a mais um Que Bicho É Esse? Eu adoro essa playlist, especialmente porque hoje nós vamos falar de búfalos. Búfalos. E búfalos, existem vários búfalos. Existe o africano, existem os asiáticos e existe o norte-americano. E nós escolhemos dois desses búfalos, que é o asiático e o norte-americano, pra fazer um embate inesquecível. Eu tive a oportunidade de encontrar os dois bichos. E por que eu escolhi esses caras? Primeiro porque o símbolo da nossa expedição, da minha vida, da minha marca é um búfalo. E muita gente pergunta por que, Richard, que você escolheu um búfalo. Porque quando eu gravei no SBT e fui até Marajó, a gente não sei porquê. A gente pegou uma camisa de búfalo e resolveu colocar na frente da nossa caminhonete. Nós temos um caminhão, uma caminhonete de caminhão, e colocamos esse símbolo. Aliás, que muita gente viu e assistiu e acabou ficando... De repente ficou uma marca nossa, né? E até hoje a gente utiliza. Então a primeira coisa que eu vou pedir pra você, em homenagem a este, né? Essa marca, esse búfalo e estes búfalos, mete um like pra nós, porque hoje nós vamos botar esses dois caras pra se confrontar numa guerra entre gigantes. Verifica a sua inscrição, porque os caras descrevem vocês assim, ó. Bom, vamos falar, vamos começar primeiro definindo quem são esses dois gigantes, né? Eu vou falar primeiro dos búfalos asiáticos. Na verdade, é o gênero bubalos, tem quatro espécies. Os caras são da Indonésia, são da Ásia. E você tem, do outro lado, o bisão americano, que os americanos chamam de bófalo. Por isso que é assim, querendo ou não, são bófalos aqui. Que é um bicho da América do Norte, bison, bison é o gênero dele. Agora, não importa onde você esteja, em que país, você pode operar a Binomo. Uma plataforma de investimentos super rápida, se liga como ela funciona. Você pode depositar fundos de diversas maneiras. Você tem assistência 24 horas, 7 dias por semana aqui, através do suporte. Tem um chat, onde você pode se comunicar com o pessoal da Binomo. Primeira coisa que eu faço, sempre eu verifico como é que o gráfico tem, está se mostrando aqui. As altas e baixas do mercado, está agora em baixa, mas eu acredito que vai começar agora a realizar uma alta. R$800,00 de investimento. Vamos observar um pouquinho mais, como ele se comporta, para entrar no momento certo, esse. Ok, vamos lá. Vamos observar agora como é que vão ser os nossos rendimentos. Olha lá, plena alta. Muito bem, muito bem. Estamos indo bem. Vamos realizar alta. É meu investimento de R$800,00, R$1.464,00, que foi o meu rendimento. A partir do momento que você entende os gráficos, você começa a se dar bem. E a Binomo quer que você se dê bem. Ela quer que você realize grana. Então ela vai te dar primeiro uma conta demo com R$1.000,00, para você realmente treinar e ficar craque. A partir daí, você adquire a sua conta real e com R$400,00 você já é um investidor. É uma empresa internacional, então você pode confiar. E olha, para mim funciona muito bem, porque como eu falei, os investimentos são rápidos e você tem que ficar esperando meses para ver o resultado e as flutuações de mercado, você percebe na hora. Beleza? Na descrição do vídeo tem o link que te leva a Binomo. Bom, eu não vou perder tempo com essa história e já vou começar com itens que vão começar a definir quem é o mais porreta. O objetivo é um encontro entre esses dois caras. É possível? Até seria, porque apesar desse cara que existe só na América do Norte, esse cara aqui existe distribuído no mundo inteiro. Eu vou começar com algumas informações bem pontuais e elas vão definir quem é o brabão do pedaço. Primeiro eu quero mostrar para vocês os dois encontros que eu tive com esses animais, onde eu me dei mal. Vamos começar desse jeito? Porque assim, isso mostra uma característica, né? A gente pode ver o Richard comparado com os dois bichos. Você pega uma ideia de tamanho, de dimensão e braveza dos dois. O primeiro deles foi com o búfalo asiático. A gente teve um encontro no Amapá, onde a gente teve que dar no pé. Não há mamífero na terra que te olhe de um jeito tão profundo quanto um búfalo. Você não quer mexer com búfalo, cara. Não quer mesmo, cara. Eles são encantadores, mas são muito temperamentais. Muito temperamentais. Vai, negão. Para trás, para trás, para trás. Búfalos arrumados. O outro encontro foi com o Bizão. E foi um baita susto. Esse é um local aqui no Barry Zona, onde você pode passear com o carro, mas não pode descer. Inclusive, recomenda-se as janelas dos carros fechadas e as portas trancadas. O outro encontro foi com o carro, mas não pode descer. Altura, primeiro item. Altura. Quem é o mais alto, né? Aqui pode estar aparecendo que é esse cara aqui. Mas, na realidade, a altura do búfalo asiático gira em torno de 1,60m de altura. E esse cara aqui pode chegar a 2 metros, cara, de altura. Pensa. Não é grande. Esse bicho é assustador. É muito alto. Ele é, meu, é voluptuoso, cara, na tua frente. Eu sei porque eu vi de perto. Então, primeiro item. Altura com o Bizão. Ok, vamos lá. Vamos falar agora de comprimento. Comprimento da caponta do focinho até o rabicó. Qual o comprimento do búfalo asiático em comparação com o Bizão? O búfalo asiático pode chegar a 2,60m de comprimento, enquanto o Bizão 2,80m. Bom, a Bizão 2, búfalo asiático 0 até agora nas dimensões que a gente está avaliando. Mas dimensões não se tratam apenas de altura e comprimento, mas também de peso. Um peso de macho de búfalo asiático, ele pesa bem mais que a fêmea. Vai de 300kg a 1.200kg. 1,2 tonelada. Enquanto que um macho de Bizão americano varia de um mínimo maior, que é de 300kg para búfalo asiático, para 990kg. Ou seja, de 460kg a 990kg. Uma fêmea de búfalo asiático pesa 350kg a 600kg, enquanto que uma fêmea de Bizão americano, 360kg a 540kg. Para mim, na média geral, o búfalo asiático levou maior em termos de peso. Ou seja, aqui não adianta ser só compridão e magrelo, você tem os caras que são baixinho e atarracado. É o caso do búfalo asiático. Ele levou em termos de peso, enquanto que o búfalo americano, o Bizão, levou em termos de altura e comprimento. Beleza, 2x1. Vamos lá. Continuando. Expectativa de vida. Quem é o bonzão que vive mais? Empate. 15 a 25 anos é a média tanto do búfalo asiático como do búfalo americano. Então, estão mais ou menos por aí. Velocidade. É algo, né? Porque velocidade e mais peso é que dá uma porrada maior. Mas aí tem um cara que é mais comprido e mais alto e outro que é mais pesado e mais baixinho. Imagina o encontro desses dois. A velocidade influencia, claro, naturalmente quem estudou física sabe disso. Você estudou física? Você tinha que saber. Que é 50 a 60. Você estudou, não? Estou falando com ele. Não sei se você riu aí. Estou achando que você estudou muita física não. Eu vou dizer. Você virou operador de câmera aí. Mas até para ser operador de câmera tem que entender de física. Aí que está. 50 a 60 km por hora. Tanto o búfalo asiático como o Bizão americano. Então eu vou deixar ali empatado. Esse aqui é o Bizão americano um pouco mais. Até 65. Mas eu acho que a média está de 50 a 60 entre eles. Eu vou considerar isso um empate. E por enquanto então o búfalo americano, o Bizão americano está levando de 2 a 1. Beleza? Tá. Vamos, antes da gente agora continuar. Eu queria, já que nós estamos conhecendo os animais, é uma comparação que não envolve força e poder, mas sim características. Eu queria falar um pouco sobre características de onde eles vivem, né? Para que eles são adaptados e a alimentação desses caras. Em termos de alimentação, ambos são herbívoros, né? Mas como esse cara gosta muito da água, o búfalo asiático, diferente do Bizão americano, ele gosta de viver nas estepes mais secas. Esse cara, né? O Bizão americano come graminhas. Enquanto esse cara aqui, ele gosta de plantas até aquáticas. Ele gosta de pastar aquelas graminhas aquáticas, plantas aquáticas. Porque é um ambiente onde ele normalmente, ele está. Apesar que ele também pasta no solo seco, mas ele adora a água e gosta da água. Fica lá dentro da água, triturando as suas gramíneas aquáticas, que é um ambiente onde ele se sente confortável. Então, na aparência, né? O que esse cara tem aqui, ele tem um tufo na cabeça. Ele tem chifres muito largos, né? Uns corvos muito largos. E em formato, assim, normalmente arredondado, assim, né? Enquanto que o Bizão tem a separação entre a cabeça dos chifres menores. Os chifres são meio que voltados pra trás e eles são mais pontudinhos, assim, são menores, né? São apenas características físicas desse cara. Os búfalos asiáticos, ele tem cascos que, por conta do ambiente que ele gosta aquático, eles aguentam muito a água, né? E, assim, uma característica que é interessante que eu tava lendo aqui, né? Que é a verdade, e talvez por isso influencie, né? A própria característica deles é que influenciou, né? Não só a quantidade, que pode ser, vamos ter surpresas de números. Quantidade, eu acho que é um item que a gente tem que comparar. Mas os búfalos asiáticos sempre foram domesticados, né? Sempre fizeram parte da vida do ser humano. E o Bizão sempre foi caçado. Sempre fez parte da vida do ser humano, mas ele é caçado. Então, é uma diferença que a gente, enquanto seres humanos, a nossa espécie tratou com esses dois grupos, né? De forma... Eu falo grupos porque aqui, né, nos búfalos asiáticos são quatro espécies, né? Até onde eu sei. Pode até ter alterado esse número. Mas e o Bizão, é o Bizão, Bizão, e aí não tem outro, certo? Bom, estamos ainda no 2 a 1. Depois de conhecer um pouco mais esses caras, esse ambiente que eles vivem, eu vou falar um pouco do couro, tá? Do couro desses dois caras. E aí tem a ver com caça também, porque você lembra que, né, os índios, né? Os indígenas norte-americanos caçavam com arco e flecha, até com armas também. Mas o búfalo, ele era o Bizão americano, ele tem uma pele que ele tem mais pelo, né? Porque ele vive num ambiente de frio, mas a pele, ela é mais difícil de você esticar. Tanto que os caras lá faziam aquelas cabanas indígenas, né? Os indígenas norte-americanos. Mas ele tem uma pele menos resistente do que o búfalo asiático. O búfalo asiático, ele precisa, apesar de ser mais permeável essa pele dele, mas ele precisa de uma, vamos dizer, de uma porrada mais forte pra perfurar a pele. Então, nesse quesito de pele, eu vou ficar com o búfalo asiático, porque não tem conversa, e o Bizão, ele perdeu, certo? Então, nós estamos dois a dois, estamos indo bem. Agora, vamos para o temperamento. O que vocês acham desses dois caras? Só pela dica que eu dei antes da questão do ser humano poder trabalhar com essas espécies e não com essa espécie, já dá uma dica de temperamento. Esse cara tem um temperamento mais dócil, mais fácil de ser domesticado. Ele é mais domesticável do que esse cara. Esse cara é uma fera, selvagem. Esse cara não tem... Tanto que eu não tinha, não, não se criou, né, esse animal com um rebanho, né, pra cuidar, enquanto esse cara já usava um rebanho até hoje, né? A gente tem rebanhos de búfalos asiáticos, enfim, lá em Marajó, dão leite, carne, etc. Porque a gente, o cara pode ainda administrar isso. Enquanto que esse cara é inadministrável. Então, ponto para o búfalo americano ou bisão. Mas falando em temperamento, eu tive essa oportunidade de testar o temperamento desses dois caras aqui, né? Búfalos asiáticos, uma das espécies de búfalo asiático e o bisão. Em Marajó, eu montei um búfalo asiático. No Texas, uma família de doidos, um casal bem doido, mantinha um bisão americano dentro de casa como um pet. Ai, 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 ai. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, é um grande animal, oh. Olha, eu confesso que eu senti mais receio com esse cara do que com esse cara. E mais algumas características que são interessantes, os predadores são completamente diferentes, né? Esse cara é predado por lobos e eventualmente ursos, né? Podem também atacar, que é o bisão, enquanto os búfalos aqui no seu ambiente de origem, tigres, né? Eu acho que é o cara que mais tem chance e eventualmente alguns crocodilianos que existem lá na Ásia também. Então são predadores diferentes. Ok, senhores, estamos na reta final, reta absolutamente final, um item importante. A população tem muito mais búfalo asiático do que bisão americano. Eu acho que essa vocês já sabiam, né? O búfalo asiático por estar sendo criado. Existem 208 milhões de búfalos asiáticos nas suas quatro espécies distribuídas pelo planeta. Enquanto que o bisão americano está com a população reduzida a cerca de meio milhão de indivíduos. Ou seja, ponto para os búfalos asiáticos. Tanto um como o outro provaram-se animais assim que você, quando encontra, meu amigo, búfalo ou bisão. Se liga, porque aí vem dor de cabeça, literalmente. Beleza? Ó, muito obrigado. Sigam a gente, tá? Em todas as nossas plataformas. Instagram também. Vão lá no nosso Instagram, RichaSolvagem, Facebook, RichaSolvagem. E muito obrigado pela audiência. E é isso. Audiência. Nossa, que coisa velha. Valeu, até a próxima. Para você que é aventureiro, tem esse espírito de aventureiro como eu, gosta de atividades outdoor e tem estáticos também e curte os equipamentos e lanternas que eu uso nos programas, você precisa conhecer a Croster. Croster.com.br. São mais de 3 mil produtos. Eles são revendedores oficiais da Led Lancer e de outras grandes marcas conhecidas mundialmente. É só acompanhar os caras no perfil deles, no Instagram e também no Facebook, que sempre tem novidades por lá. O link do site e das redes sociais deles estão aqui na descrição desse vídeo. E ó, usa o meu cupom, cupom do Richa, que você consegue descontos incríveis, beleza? Croster, você está sempre preparado. Animais peçonhentos e venenosos que você precisa conhecer. Cara, são mais de 32 aulas, com mais de 20 minutos cada uma. Sensacional. O melhor curso da internet. O link está na descrição. Vai lá visitar, tenho certeza que você vai gostar e vai adquirir. Conhecimento, gente, é tudo.